Visita sem modos Era uma vez uma visita indesejada, uma presença desajeitada que adentrava a sala da vida com a sutileza de um elefante em uma loja de porcelanas. Chamavam-na de imigrante sem modos, uma personagem que, por mais que carregasse consigo a esperança e o anseio por um novo lar, parecia ignorar as regras não escritas da convivência. Seu primeiro passo, descalibrado como o de quem pisa em solo estrangeiro pela primeira vez, ecoava nos corredores da sociedade. Causava desconforto, não pela sua origem, mas pela sua falta de compreensão sobre as nuances do novo mundo que escolher habitar. A etiqueta social parecia uma língua desconhecida, e suas ações, embora carregadas de boa intenção, muitas vezes eram interpretadas como invasivas. Na sala da aceitação, a visita sem modos tentava encontrar um lugar para se encaixar. No entanto, suas palavras, como traduções mal feitas, muitas vezes geravam mal entendidos. Seus gestos, sem o refinamento da adaptação cultural, tornavam-se pequenos terremotos na calmaria do cotidiano. Os anfitriões, divididos entre a compaixão e a perplexidade, tentavam guiar a visita sem modos pelos códigos sociais. Mas era como tentar ensinar etiquetas de jantar a alguém que nunca havia visto talheres. O choque cultural se manifestava em cada interação, transformando o convívio em um delicado jogo de equilíbrio. A visita sem modos, por sua vez, buscava desesperadamente assimilar as normas, mas seus passos continuavam descompassados. Havia beleza em sua ingenuidade, uma sinceridade genuína que, paradoxalmente, tornava-se o ponto de conexão entre ela e seus anfitriões. No entanto, a estrada da integração era sinuosa e cheia de obstáculos. À medida que o tempo avançava, a visita sem modos aprendia a arte da adaptação. Suas arestas, inicialmente cortantes, suavizavam-se com a paciência e a compreensão mútua. Aprendia que o respeito pelas tradições alheias era a chave para desbloquear as portas da aceitação. E assim, lentamente, a visita sem modos tornava-se uma parte intrínseca do tecido social, uma história de superação e evolução. Na sala da vida, onde as diferenças eram acentuadas, ela transformava sua presença desajeitada em um convite para a celebração da diversidade. Um dia pode ser você a visita indesejada. Pense nisso! Pense nisso! Pense nisso! Pense nisso!